Fala galera, eu sou o Alon Corrêa e eu sou o Marcel Lobos. Sejam bem-vindos a mais um Papo Tech Doido. Essa semana a gente vai falar da última temporada de Brooklyn Nine-Nine, a gente também vai falar da polêmica do luva de pedreiro, a nova Han, a nova Han, a nova Han Classic, linda, 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 linda. A gente também vai falar do filme brasileiro que estreou e a gente foi convidado pra ir, é... Vem comigo! Já vamos abrir falando de um dos meus seriados favoritos, e essa notícia me deixou feliz e triste ao mesmo tempo, né? Brooklyn Nine-Nine é muito bom, já assistiu? Não, ainda não assisti desde o último vídeo que a gente falou dele, não assisti. Do local de mídia de polícia que a gente comparou, não é verdade. Muito, muito, muito bom, mas já estava, sei lá, saturado, aí eles fizeram o encerramento, encerramento, puta, não pode dar spoiler, mas é muito, muito, muito legal, e realmente, se você pegar todo o contexto, já deu, né? Chega, não tinha mais o que fazer. É, eu vi que esses episódios finais o pessoal gostou bastante, assim, foi bem fechadinho. Foi muito bem feito, muito bem feito. É, foi com carinho, deixou, fez, então, é tipo aquele cara que quer sair no auge, sabe? Em vez de, que nem, é... Game of Thrones. É, eu gosto de nome de Game of Thrones. Eu também gosto. É isso que eu... Ah! Mas é que, não, não, eu falo aquele do presídio, como que é o nome? Ai, nossa senhora, Prison Break. Prison Break. Prison Break. Primeira temporada? Muito boa. Tinha que ter encerrado ali. Entendeu? Aí fizeram a segunda, terceira, não sei se é quarta, não sei. Não, eu assisti só a primeira. É. Quando foi para as outras, já fiquei... Não, porque é uma enrolação, já fez o que tinha que fazer, né? Tem que estar no começo, meio e fim, acabou. Fui terminado ali, né? Foi, escapou da prisão, tudo bem. Já era disso. É, aí, por exemplo, teria saído no auge, né? Então eu acho que os caras aí do Brooklyn 99 precisavam de 18. A outra que foi assim foi Lost, né? Lost as primeiras temporadas foram muito boas. Lost é chato demais. Nossa. Não, as primeiras temporadas eram maravilhosas. Aí depois, chegou ali pela metade que começou a ficar um negócio meio chato. Eu não aguentei ver até o final. E eu já tentei assistir Lost várias vezes, sempre. Chega nessas temporadas do meio, começo a achar muito chato e aí eu largo a série. É. Listo no primeiro tempo, eles estão mortos. É. Fala spoiler de... É, Triva. É, pô. Quem não assistiu, você não vai assistir Lost, né? É ruim demais. E o pessoal que gosta de ficar bravo quando fala que é ruim, gosta de assistir. Nossa, é muito ruim. Muito ruim. Nossa. Do começo ao fim. É muito bom. Aí, ó. Eu acho do começo ao meio bom. Eu acho do meio pro fim que é muito arrastada. Mas no começo é legalzinho. Primeira temporada lá que sai a luz, que eles acham o abrigo. É que você assistiu episódio por episódio, tipo, por semana? Aí é legal, mas se você pega pra maratonar fica chato. É, eu maratonei. Pra mim, é uma bosta. É. Aí é cada um, né? Não. Passava na Globo lá, mano. Era depois do Tela Quente, acho que era. Você pegava lá, assistia, parava. Aí dava tempo de digerir o negócio, né? Que é o... Como que fala? É meio complexo, né? Tem o... Por que veio a fumaça X? Por que veio a fumaça Y? Mas saber que isso é um negócio que tinha antigamente e gostava mais do que hoje em dia, que a série saia um episódio por semana, né? Hoje em dia, no Netflix, quando lá, não sei assim, um monte de episódio de uma vez, às vezes você acaba maratonando e você nem fica pensando no episódio pra comentar com outra pessoa sobre o que aconteceu. Antes eu achava mais legal que você assistia o episódio, aí você ficava comentando com teu amigo o que aconteceu. Ele digerindo aquele episódio, né? É, tinha um monte de teoria, aí um reparou em tal coisa, outro em tal coisa. Hoje em dia, não. Você vê a temporada inteira e você fala, ah, foi bom ou foi ruim? Não. Eu, como sofro de ansiedade, tem que ser um atrás dos outros, senão... Tanto que muitas vezes eu espero acabar o seriado, aí eu... Ou alguma temporada, pelo menos, aí eu vou lá e assisto. E se for esperar um por um, nossa, aí fica assim, ó. Não, eu ficava assim com Breaking Bad. Eu, quando eu comecei a assistir, na verdade um amigo assistiu e recomendou, aí era lá no comecinho, primeira temporada. Aí eu fui assistindo episódio por episódio, aí eu ficava com ansiedade também. Nossa, não. Eu queria saber o que acontecia logo e tinha que esperar uma semana. Não, tanto que eu tenho um problema muito grave com isso, que é com... São dois, na verdade. Primeiro, My Name Is Earl, já assistiu? Não. Muito bom, é de comédia e tal. E aí, tipo, eu assistia, veio aquele ali, né? Puta, sem pessoas de novo, deixa eu assistir. Cancelaram. Isso é triste. Então, aí... Isso é triste. Aí, ferrou. E o outro, eu tô tentando lembrar o nome, foi da Netflix. Foi um dos seriados mais caros que a Netflix fez. É... House of Cards? Não, não. O House of Cards é bom, mas tem até o final. Mais ou menos até o final, né? House of Cards eu parei, eu parei de assistir quando deu as polêmicas com o cara lá. É... Então, me deu nojo de assistir. É, aí eles deram um final meio... Vamos acabar aqui. Mas tem um final. Mano, Marco Polo, muito bom. O cenário, tudo lá, pá, muito incrível. E eu assisti ali, né? Também. Pá, pá, pá. E aí, cancelaram, velho. Nossa senhora. Marco Polo assistiu a primeira temporada, mas quando eu assisti, já tinha tudo já. Lá não, a primeira. Então, eu já espero ver se tem o negócio, né? Se não tem, ah, eu nem começo a assistir, senão dá, 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 da coisa. Ah, mas é melhor. Hoje em dia eu tô mais assim também. Tô... Nem que eu, eu costumo assistir quando eu vou dormir, né? É. Antes de dormir eu falo alguma coisa pra assistir, aí eu assisti episódio por episódio, né? Pego tudo de uma vez. Aí eu também tento ver só série que já tá no final, não tenho mais paciência pra... Se você assiste uma temporada, você tem que esperar um ano pra lançar a outra... E o que que vai acontecer com o cara, mano? Fala logo! São só algumas séries que eu assisto assim. Tiando, não consigo não. Falando em série, a série da Han chegou a nova Han Classic. Já viu ela? Olha, é aquele papo de sempre. Eu já vi porque eu... Eu tive que escrever aqui, né? Na minha opinião, é uma das caminhonetes mais bonitas que tem pra vender no mundo. No mundo. Linda, linda, linda. A Fiat acertou muito ali. Pode até olhar aqui, ó. Deve estar passando pra vocês umas imagens, uns videozinhos, ó. É muito bonito. Muito bonito. O preço também é bonito pra caramba, hein? Ah, mas é legal. 350 mil, véi, numa caminhonete. Então, mas caminhonete já é mais caro, né, geralmente. Não, porque ela é mais luxuosa, tem um som de qualidade. Ah, beleza. Como é que, né? Faz com Android alto, então vale 350 mil. Ah, mas, ó. Pensa. Você vai pagar 100 mil no HB20, vai. 80 mil no HB20. E você vai pagar 350 numa Han? Assim, ela tá mais condizendo com o preço pelo que ela entrega do que o que o HB20 entrega. Eu tô ganhando pouco, viu, bicho? Ah, pra eu ganhar mais, não esquece, hein? Curte aí o vídeo, se inscreve. Você que tem uma Han, clica aí no Amei. É, por favor, ó. Ó, da última vez que a gente pediu um dinheirinho, vai pagar, hein? Dois reais, ó. Dois reais. De dois em dois, a gente compra uma Han. Oh, aquela pra fritar, comer, né? Só se fuma. Nem essa que é cara também. Você vai lá no restaurante do Jacanda, que são 600 reais. Ô, louco. Ah, o restaurante é caro, né? Não, tô falando do boteco ali, velho. Vende, velho. Ah, vende? Ele pega ali na represa, né, e ó. A cervejinha, o sal, vai embora. Dizem que parece frango, né? Você nunca comeu? Não. Bom, velho. Bom, recomendo, hein? Nunca comi, né? Bom mesmo. Lembra um pouco carne de jacaré. Também nunca comi. Porra, Marcelo. Você pode comer carne de jacaré? É, você come o rabo. Muito bom também. Calma. Mas aí você mata o bichinho pra comer seu rabo? Mas é legalizado? É. Tem fazenda aqui no Brasil? Ah, não sabia não. Tem fazenda. Cara. Mais diferente que eu comi foi escargot. Escargot ainda não comi. Não vou comer um dia. E quando a gente veio comer o caranguejo também. Ah, velho. E aquele lá... Põe a foto aí. Põe a foto aí. Tem foto? Tem. E ela vem com o motor V8. Ah. E ela tem 400 cavalos. Caramba, velho. Não, é um carro da... Não, não. Aí vale 300. Porque o meu carro tem 400 cavalos. Ah, é? Aí teu carro... É. Precisa de uma caminhonete isso aí, velho? É, olha aí. É, você faz a curva e capota já. Nunca fiz um frete tão rápido. Vai levar uma geladeira lá. 200 por hora. Pra mudança é ótimo, né? Vai colocar as vaquinhas atrás, ó. Já chega com leite batido já. Hambúrguer e carne moída também. Ai, cara... A gente não fala sério de nenhum carro, né, cara? Um dia vai parar isso. Quando tiver mandando a gente vai falar na verdade, cara. Você viu o cara do GTA 6? Semana passada a gente falou aqui que hackearam e tudo mais e tal. É, o cara pegou, divulgou um monte de coisa sobre o jogo. Aí depois começou a ameaçar, falando que ele ia... Liberar o código fonte. Liberar o código fonte. É, já pensou? No jogo. E no final das contas... Pegaram ele. Pegaram ele. Foi preso. Tem fotinho dele aí preso? Não sei, mas se tiver... É, no mínimo eu coloco a matéria aqui. E o menino tinha apenas 17 anos. Tá zoando? 17 anos. A gente não sabe... Eu não consigo se tava na impressora, velho. É, acho que eu configurei impressora e o moleque aqui ou todo mundo lá tava divulgando... Foi não pode ter sido alguém que usou o controle dele como zumbi? Acho que não. O cara realmente experiente? Acho que não. Acho que não. Exatamente ele. Porque já tinha uma... Já tinha um cara no Twitter que já tava meio... Assim, acho que foi esse moleque. E aí depois quando foram investigar mesmo, tinha sido realmente esse moleque. Então... O cara consegue usar um negócio complexo, tipo invadir um servidor, né? De uma empresa e tudo mais. Mas não consegue apagar os rastros dele que é mais fácil. Também não entendi isso. Se você quiser fazer, você usa Thor, Proxy e um computador descartável. Acabou. Mas não faça nada disso, porque aí pode acontecer de você ser preso que nem o garoto, né? É... Não, não vai acontecer porque você fez direito. Mas aí a gente tá incentivando, a gente não pode incentivar. Tá bom. Se não aí depois vou postar o vídeo, aí vai ficar amarelinho lá, sem entrega nenhuma... Criança, não faça isso em casa. A gente se ferra. Na hora lá de enviar as classificações pro youtuber, ele pega a gente. Entendi. Então não façam isso. Não façam isso hoje. Mas se fizer, faz bem feito. E falando em prisão... É... O ator de Diário de um Banana... Bom esse filme, hein? Puta, eu acho o bico. Eu nunca assisti. Muito bom, muito bom. O meu irmão, ele gosta muito dos livros, né? Do Diário de um Banana. Os livros são muito legais. E só pra deixar claro, foi o ator do filme, não foi o escritor dos livros, né? Que foi preso. Foi a pessoa que representava o papelzinho no filme lá, foi preso por matar a mãe. Além de matar a mãe, ele tava sendo acusado de atentado ao primeiro ministro do Canadá. Um louco mesmo. Um louco mesmo. É, não. Perdeu a cabeça. Ele levou as coisas tudo pra fazer o atentado. Molotov. Eita! Ele levou até a casa do cara, deixou tudo preparado. Aí no último minuto ele falou assim, ah não, me arrependi, não quero mais. Aí ele pegou, foi pra uma ponte, e aí ele ia cometer um outro crime na ponte, assim. E acabar com todo mundo que passasse pela ponte. Eita, que louco, velho! E aí no final das contas ele deu pra trás também, ainda bem, né? E aí ele foi na polícia e confessou o crime. Falou, olha, eu fiz isso, isso, isso com a minha mãe, eu ia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Deixei essas coisas lá. E aí foi lá e foi preso. E foi condenado à prisão perpétua. Caramba! Não, bizarro, né? Burro! É, mas tem uns negocinho, né? Você lembra de Sval, viu? Lembro. Você lembra da Loirinha? Eu mais esqueci o nome dela. Não. Não lembra da Loirinha? Não. E ela foi presa por tráfico sexual. Tá? Também pra sempre, ó. Não, o que acontece com esses caras, né? Eu não sei. Tem dinheiro, ó. Eu não sei o que fazer. Só lembrar do vídeo do Macken. Só lembrar do cara, né? Outro que... Dinheiro pra caramba, não tem o que fazer. É impediado, não faz merda. É. Então, ó. Se você ganhar muito dinheiro... Manda um pouquinho pra cá. É, manda pra gente. Não cometa crime. O crime vai ser mandar donate pra gente. Aí, ó. Faz um Toguro falando agora. Em pleno 2022. Mano, deleição. Conhece a Elon Musk? Toguro é muito bom, né? Muito bom. Falando em youtuber, Felipe Neto tá xingando shorts. Vocês sabem shorts, né? Shorts? Esses videozinhos tipo esse... Essa cópia do Stories. Não, essa é a cópia do TikTok, né? Nossa senhora, é. É o TikTok do YouTube. Que o YouTube viu que ele tava perdendo pro TikTok, né? E aí, ele resolveu lançar o Shorts. Que, na minha opinião, eu acho que o canal fica bem feio com o Shorts. Porque quando você entra lá no canal mesmo, fica um monte de videozinhos. Coisa perdida, é. Eu acho que ele podia ter uma abinha só do Shorts. Na verdade, é o administrador do canal. Quem aí tem um canal no YouTube. Você vai lá e você escolhe o que você quer mostrar na home, né? Ah, essa parte eu nem sabia. É isso que você que... Tanto que você entra lá e dá o papo doido. Assim, as últimas. Aí tem as que foram melhores. Embaixo tem Shorts. Tem YouTube separadinho. Vai do... Eu acho que é mais legal ainda. Porque o YouTube deixa livre pra que você faça um canal do jeito que você quiser. Eu que tô errado, então. Os canais que vocês vêm aqui é uma coisa que você quer usar. É. O pessoal que eu sigo... Às vezes eu clico lá nos vídeos. Aí tem, assim, 30 Shorts, o vídeo. 30 Shorts, o vídeo. É, não. Fica perdido, né? É, então. Aí, com essa onda, o YouTube começou a favorecer os vídeos curtos, né? Pra tentar promover os Shorts. E vai rentabilizar agora. E o Felipe Neto ficou bravo com isso. E começou a reclamar da plataforma. Ele falou que tava insustentável ficar desse jeito. E que se o YouTube continuar com isso, ele falou que o YouTube não é mais lugar pra ele. Sai fora, então, cara. Mas o seu não tem dinheiro pra cacete? Ah, tem. Mas, assim, errado ele não tá, né? Porque ele tá tentando defender os criatores de conteúdo de vídeos longos, né? Que no Brasil é um negócio bem difícil de... Mas você prefere o longo ou o curto? Eu prefiro assistir vídeos longos. Tá sério? Ah, mano. O Felipe Neto não sei, velho. Acho que ele é meio chato, né? Porque, tipo assim, ele não quer dividir o pãozinho com os outros ali. Ele ganha dinheiro pra cacete, já divide com os caras, mano. Sei lá. A gente não depende disso pra viver. Isso aqui é meio que um hobby. Mas tem gente que tá ali, ó. Trabalhando mesmo no... É, realmente. Assim, eu acho que tem que ter espaço pra todo mundo. Eu realmente acredito que... A internet é grande demais, velho. Se o YouTube fica promovendo só os shorts e deixando de lado o conteúdo grande... É. Vídeos longos... Aí eu acho que é sacanagem. Eu acho que ele devia promover os dois. Claro que a gente entende que ele tá promovendo os shorts agora, porque é a ferramenta nova deles e eles querem que isso faça sucesso. Fora que quando você entra no shorts, o que acontece? Você tem o YouTube e você tem a parte dos shorts, né? Igualzinho o Instagram ou o TikTok. Se vai rolando assim, ó. Você vai ver nos próximos. Então, tipo assim. 15 segundos... Você viu? 15 segundos. Em uma hora, velho. Você viu 30. É. Você retém o público bastante tempo no site também. Aí aparece lá. A visualização, esse aqui teve 10 mil e o longo teve duas, ué. Só que o tempo de você ver os 10 mil é mais rápido que você vê uma ou dois. É. Isso é verdade. E agora vai ter... É meio que proporcional. E agora vai ter ads no shorts, né? Aí que tá. Eles já falaram como que vai ser esse ads? Se vai ser só um negócio embaixo? Se vai vir uma propaganda mesmo? Não. Normalmente vai vir uma propaganda. Igual é no TikTok, né? No TikTok entra um vídeo, vídeo, vídeo. Aí entra um vídeo, propaganda. Ah. Mas aí como você consegue saber que criador que rendeu essa propaganda? Boa pergunta. Mas tem que perguntar uma para os caras lá do Google. Ou vai ser pior. Assim, porque se eles fizerem propaganda e depois começar cada videozinho, aí eu acho que fica inviável, né? Não. Vai ser tipo cada 21 propaganda. Aí provavelmente essa propaganda o ad vai ser dividido em todo mundo que fez aqui esse vídeo. Não. Não sei como é que vai ser isso aí. Ah, também não sei. Então... Só o futuro vai lá. Eu acho que esse vídeo e propaganda, vídeo e propaganda vai morrer rapidinho. Que a pessoa não vai ter... Mas já é assim no TikTok? Mas sim, eu tô falando assim. Um vídeo e uma propaganda. Um vídeo e uma propaganda. Ah, não. Aí foi bom. Aí eu acho que ferra. É. Provavelmente vai ser esse modelo aí. Vários vídeos e uma propaganda. Isso, isso. Falando nisso, se quiser aprender a anunciar aí no YouTube, aprender a anunciar no Google, tem um vídeo aqui no canal que ensina a usar o Google Ads, que é antigo Google. Quem é velho vai lembrar, hein? Google AdWords. Tem o passo a passo. Tá aqui na descrição. E assim, pra quem é um criador de conteúdo muito grande, o Shorts pode não parecer tão importante. Mas pra gente que é pequeno, é bem importante. Porque ele traz bastante inscritos novos pro canal, né? Verdade. A maior pessoa que vem assim pra se inscrever no canal, vem tudo do Shorts. Não, mas eu acho que não tem essa coisa a ver de ser grande e pequeno. Porque assim, todos os caras grandes que eu sigo, estão usando e abusando do Shorts. Eu acho que é o Felipe Neto que não tá sabendo usar a ferramenta. Mudando de assunto. A Netflix, ela teve um evento, o Tudum. Tudum. E nesse evento, ela mostrou um monte de série que vai continuar. Série nova, segunda temporada, trailer de série. E entre elas, a gente teve The Witcher, que já foi falado da terceira temporada do The Witcher, né? Chato. Você não gostou? Eu gosto de The Witcher, né? É? Eu gosto, gosto. Renola Holmes, que ganha... Esse é bom, hein? Segunda temporada, né? Bom demais. Segunda temporada de Sombra e Ossos. Tem também a terceira temporada de Umbrella Academy. E a segunda temporada de Vikings, que eles vão colocar também na Netflix. Bom demais, velho. Vikings é muito foda. Então, Vikings é uma outra série que eu só assisti a primeira temporada. Puta, é muito foda. Só assisti a primeira temporada. E essas aí são as mais importantes, né? Se você quiser a lista completa, tem aqui no link. Eu tô na descrição aqui. Tem na descrição, então, aqui a lista completa. Que aí fica mais fácil. Você pega lá, vê qual que você gosta ou não gosta. Falando um pouquinho, não de série, né? Mas de filme. A gente foi convidado, ó! Que importante, velho! Ó! Me senti bem importante, assim, né? Subcelebridade ali, né? Influencer digital. Já dá uma porra no currículo. Uma vergonha lá de falar influencer. Mas... A gente foi convidado pra assistir um filme brasileiro. Que se chama Dueto. E eu agradeço muito o convite. Só que... Eu não fui! Eu não fui! Eu não fui! E calma! Eu não fui porque eu não quis ir, né? É porque aconteceu que... Na semana que foi estrear o filme, Teve um problema aqui em São Paulo com os trens. E queimou um transformador lá na estação Barra Funda. E aí, isso fez com que o trem demorasse muito tempo pra chegar no local. E eu ia de trem. E aí... Deu que eu peguei o trem. E a hora que eu cheguei na metade do caminho, O filme já tinha até acabado. E aí, eu não consegui assistir o filme. Mas, assim... O filme conta sobre uma família italiana. Não sei sobre o que o filme conta, na verdade. Eu até podia falar a sinopse. Que eu peguei em qualquer site pra poder falar sobre o filme. É. Só que aí, eu não vou ter opinião se o filme é bom ou não, né? No próximo a gente vai. No próximo filme que a gente foi convidado... Eu vou. Com certeza. Sim, foi convidado. Sim, foi, né? Essa pode ter sido a primeira e última. É, eu vou. Cadê os meninos? É. Mas eu agradeço o convite. Pode ter certeza que na próxima vez a gente vai. E se você quiser um filme nacional pra assistir, Vai estrear dia 29, dueto. Não sei se é bom. Não sei se é ruim. E aí, você conta que não. Aí, você vai lá, assiste e conta. E qualquer coisa, conta mesmo. Assiste. A gente pode fingir que a gente levou gente pro filme. Com mais uma incrível decepção, eu fico por aqui. Falou! Salud! Legenda Adriana Zanotto